Para quem não me conhece, eu sou a Fran do Nondo Aquinhas Laços e do Nondo Aquinhas Ensina. Sou aqui a criadora desse método do Nondo Aquinhas Ensina. Nós temos hoje mais de 900 alunas, graças a Deus. Hoje eu vim aqui, como sempre, para falar de assuntos que ajudam vocês a levarem o negócio de vocês a um patamar de faturamento de 3 a 5 mil reais por mês. Às vezes pode parecer um pouco frio, a forma que eu lido com isso, de falar, mas eu preciso ser muito franca com vocês, de dizer que realmente esse negócio nosso é um negócio rentável e de que sim, nós podemos ter um faturamento de 3 a 5 mil reais por mês trabalhando com o nosso artesanato, com o nosso laço. E eu não tenho problema nenhum de falar isso, porque eu sei que é verdade, minhas alunas sabem que é verdade, elas sabem que é íntegro, elas fazem, tem várias já fazendo. Uma delas essa semana eu coloco assim, não atingi a minha meta de 10 mil esse mês. Eu falei, olha, a bicha está ousada, colocou uma meta de 10 mil. Mas elas sabem que é possível, elas enxergaram, elas seguiram o método, estão seguindo o método, estão seguindo as dicas, estão seguindo as aulas, a mentoria e estão tendo resultado. Então isso é muito válido, é muito verdadeiro, é digno. Não tem nada de errado, né? Então quando eu falo que eu estou aqui para ajudar vocês a faturar de 3 a 5 mil reais por mês, é de forma honesta, correta, sem passar a perna em ninguém, sem esqueminha, é trabalhando mesmo, colocando a mão na massa e fazendo o que tem que ser feito. Tem muito para ser feito. E às vezes o que acontece é que quando a gente não tem o GPS, não tem um curso que nem o Dom da 15 ensina, a gente fica meio perdida. É impressionante o nosso número de alunas que tem esse depoimento de, meu Deus, eu achava que eu estava indo bem. Agora eu entendo porque eu estava empacada, né? Até postei esses dias no grupo lá do Telegram, sobre uma aluna que dizendo que estava empacada, empacada, e em 15 dias ela já conseguiu desempacar o negócio dela, que é impressionante esse resultado. E ele vem, desde que vocês se dediquem, façam o que tem que ser feito, né? E deixe de murmurar, porque a murmuração, eu sou avesso, 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 sei lá como fala, a murmuração. Esse é um negócio que me incomoda demais, né? As pessoas que gostam de murmurar muito. Eu vim aqui para falar com vocês sobre não tenho dinheiro para investir no meu negócio. Deixa eu falar uma coisinha para vocês. Eu comecei com 300 reais, que se eu for tirar o valor do combustível, do pedágio e da alimentação, levando em consideração que é bem caro o pedágio lá, eu vou tirar uns 80 reais dessa história, 220. Levando em consideração que mais da metade eu comprei coisa que eu nunca usei, eu comecei com 100 reais, tá? Vamos dizer assim, que de coisas úteis, de coisas válidas, que fizeram com que o meu negócio prosperasse e fosse para frente, eu gastei uns 100 reais. O resto foi compra errada, o resto foi despesa de viagem, então não dá nem para dizer que eu comecei com 300 reais. Antes eu dizia aqui para vocês que eu comecei com 300 reais, mas eu preciso corrigir isso, porque não é verdade. Apesar de eu ter saído com 300 reais na carteira e chegado lá já com menos, eu não investi isso, eu investi menos. E como eu não tinha o Lolo Aquinhas em si na vida, eu comprei muita coisa que eu não precisava, eu gastei errado, então eu comecei com 100 reais. E eu tenho alunas que começaram com 50 reais. E assim, Fran, eu não tenho 50 reais. Gente, você tem 50 reais. Todos nós temos. Se você não tem uma bolsa que você não usa, uma roupa que você não usa, um sapato que você não usa, um eletrodoméstico, alguma coisa que você possa vender para fazer 50, 100 reais e começar o seu negócio, porque dá para começar, tá? Você pode aproveitar o que você tem em casa, tesoura, linha, agulha, eu aposto que você deve ter na sua casa. Eu tenho muita coisa que você aproveita. E no próprio Dom do Aquinhas ensina, tem uma dica lá nos destaques, onde eu mostro que você precisa ter o material básico. Fran, o que é o material básico? O material básico é aquele que você precisa para fazer o laço. Que sem ele, o laço não sai. Isso é o básico. Você só precisa do básico para começar o seu negócio. Você não precisa de mais nada, mais nada. Todo o restante você vai acrescentar. Se você conseguir o básico, você começa o seu negócio. E é muito pouco investimento. Ai, que ilusão, que no mundo perfeito é assim, mas na realidade não é. Sim, na realidade é sim. O problema é que nós não nos contentamos só com o necessário. Nós não nos contentamos em comprar o que é preciso. A gente quer comprar mais. E aí, realmente, começa a sair desse orçamento pequenininho que eu estou falando. Claro que se você tem um orçamento um pouquinho maior, você investe um pouquinho mais naqueles materiais de necessidade. Agora, se você não tem, comece de pequenininho. Nossa, Fran, mas tá, se eu conseguir 100 reais, eu consigo comprar um material para começar? Consegue. Você vai comprar lá fita por metro. Você vai usar tesouro que você tem na sua casa. Você vai usar um isqueirinho bique que custa baratinho, que às vezes você também já tem na sua casa. Você vai usar uma linha que você já tem na sua casa. E você vai montar o laço. E vai fazer as suas primeiras vendas. Mas como que eu vou começar, Fran, se eu não tenho nenhuma cliente? Todas nós começamos sem clientes, né? E uma das coisas que o Júlio fala é que nós já temos clientes. É que, na verdade, nós não oferecemos para os nossos primeiros clientes quando a gente não começou ainda o negócio. Então, se você começa lá com os seus 100 reais, compra lá alguns metrinhos de fita, faz alguns lacinhos e faz as suas primeiras vendas, você vai pegar esse dinheiro e vai investir. E para quem que você vai vender? Você vai vender para a sua vizinha, para a sua cunhada, para a amiga da sua cunhada, para a sua irmã da igreja, para a professora da escola. Gente, as pessoas que vocês mais têm contato no seu convívio serão as suas primeiras clientes. Então, quando eu comecei, eu tinha esse dinheiro que o Júlio me deu e só ele não me deu mais. Ele também não podia me dar mais. Nós estávamos montando um negócio, uma empresa, abrindo uma empresa, gastando muito dinheiro com a abertura dessa empresa e ele não podia ficar se dando ao luxo de sustentar luxos para mim, porque na cabeça dele era para passar o tempo. Era mais uma das atividades artesanais que eu ia fazer, porque eu já fiz muita coisa de artesanato. Fazia bonequinho de feltro para enfeite de festa, sabe? Mesa de aniversário. Fazia lembrancinha de feltro. Fazia lembrancinha de aniversário na máquina de costura, assim, costuradinho, né? Então, eu já mexia muito com artesanato. Mas eu nunca consegui fazer do meu artesanato um negócio de verdade. Mas não é porque eu não soube ou porque eu não tentei. É porque eu simplesmente não fiz o que tinha que ser feito. Eu levava o artesanato como realmente um passatempo. Era uma renda extra. Exatamente essas palavras. Eu levava o artesanato como uma renda extra e estava tudo certo. Quando eu decidi fazer os laços, eu decidi que seria diferente. Eu decidi que eu ia fazer um negócio, mas o Júlio não sabia. Então, eu comecei com muito pouquinho e ele não me deu mais dinheiro, né? Até naquela época. Já me ajudou a investir na Dondoquinhas outras vezes, mas naquela época. E aí, eu fiz alguns laços. Vendi esses primeiros laços. Comecei a juntar aquele dinheiro. E voltei para Jaú, que era a cidade mais próxima da minha, fazer compras. E aí, dessa vez, compras mais assertivas, né? Comprando coisas que já estavam saindo. Investindo em cores novas daquilo que estava saindo. Reinvesti. Voltei para Brotas. Fiz, 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 fiz. Vendi de novo. Então, eu fui fazendo um ciclo, né? Aquele ciclo do montinho, montão. Montinho, montão. Que a gente gosta de falar no Dondoquinha assim, né? Você tira do pouquinho, investe, vai formar um montão. Aí, tira mais um pouquinho, investe, vai formar mais um montão. Então, eu não parei de investir. E não parei até hoje. Já estão aí quase sete anos. E eu não parei. Então, essa história de que eu não tenho dinheiro para começar, você só não tem dinheiro para começar se você quiser começar já abalando o quarteirão. Ah, quer comprar tudo, todas as fitas, apliques, todas as talas de bico de pá, tudo, 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 tudo. Aquelas artesã desenfreadas, que sai comprando tudo que vê pela frente, consumista. Não consegue começar. E eu te digo que se você entrar para o método Dondoquinhas Ensina, você vai aprender logo de cara. E nem precisa entrar no método, né? Até as próprias alunas aí do gratuito que me acompanham, as minhas seguidoras, sabem da forma que eu penso. Que a compra consciente de material, ela é grande responsável pelo nosso sucesso ou fracasso no negócio de artesanato com laços, tá? Então, dinheiro para começar, você tem. Você tem aí guardado na sua casa. Eu falo isso também, eu falei isso algumas vezes quando eu estava vendendo o curso, que agora nós não temos vagas abertas, mas quando eu estava com as vagas abertas, o que eu fazia? Eu estava falando para as meninas, exatamente a mesma coisa, vocês têm dinheiro guardado dentro de casa, né? Aquele montoeiro de coisa que a gente compra e não usa. E todo mundo tem. Por mais que você tenha menos condições, alguma coisa você tem lá que você não usa. Às vezes uma ferramenta do marido que ele não usa, não vai vender ferramentas do marido para ele brigar com você. Mas, às vezes, alguma coisa que você tem lá parado, sabe? Que você está há tanto tempo. Vou dar um exemplo. Desde que eu mudei para Cuiabá, a minha casa de brotas era muito grande e eu tinha aqueles aspiradores de pó grandão, assim, super potentes, né? Está lá no quartinho aqui do meu, no quartinho de bagunça aqui do apartamento. Nunca mais eu usei. E eu falo assim, ah, não, eu vou guardar, porque a hora que eu quiser fazer uma faxinão em casa, eu uso ele. Ah, não, porque a hora que eu for limpar o tapete, eu vou usar ele. Gente, eu não vou usar. Estava vendo essa semana. Falei, vou botar isso para fora, vou doar, vou desapegar, fazer alguma coisa. Porque eu comprei um aspirador portátil que faz o mesmo trabalho, é muito mais prático de usar. Enfim, nós sempre temos o dinheirinho guardado lá em casa, mas a gente aqui não presta atenção nele. Não é possível. O que acontece, gente? Quando a gente começa a dar os primeiros passos, as coisas começam a acontecer. Quisera eu que, quando eu comecei, tivesse o Dom Doquinhas Ensina. E eu falo me gabando mesmo, tá? Vocês podem falar, nossa, tá se gabando, tô me gabando. E vou falar para vocês por quê. Quando a gente pega o Dom Doquinhas Ensina, nós temos aí hoje o curso gratuito, que é um curso de laços, onde eu ensino dos básicos aos mais avançados. Não são muitas aulas, são cinco módulos de cinco aulas, mas que dá para você ter uma noção de como é. Então, se você seguir os módulos, desde a primeira aula, onde eu ensino alinhavo, falo dos materiais básicos, se você fizer aquelas primeiras aulas, seguir aquela metodologia, aplicar todos aqueles ensinamentos do laço, você vai aprender a fazer o produto. Aí você vai me perguntar assim, beleza, Fran, eu faço o seu curso gratuito e aprendo a fazer o produto. Aí eu tenho um pilar do meu negócio. Pronto, né? Um pilar que dá para eu começar. E os outros dois pilares, vendas e marketing digital, o que eu faço, além do financeiro? Como que eu faço, Fran? Olha, todas as terças e quintas-feiras eu venho aqui, seja eu, quando eu não estou, venho o Marcelo, venho o Júlio, às vezes vem eu, venho o Júlio junto. Nós trazemos conteúdos para vocês todas as terças e quintas-feiras. Nós trazemos conteúdos valiosíssimos. E eu preciso, inclusive, pedir para você que está me assistindo, que teve muito resultado com o Dom Doquinhas Ensina, aqui fora, né? Fora do método. Quem não é aluna do método pago. Que teve resultado, que me procure, porque tem tanta gente que me mandou mensagem, só que vai acabar se perdendo lá nos directs, porque tem muito direct, né? E eu queria muito conversar com essas pessoas e marcar uma live com elas para vir contar aqui. Contar para vocês o quê? Que aplicando o que a gente ensina aqui para vocês gratuitamente e nesses vídeos curtos que eu posto todos os dias no feed para vocês, vocês conseguem, pelo menos, uma base para os seus outros pilares, entendeu? Que é vendas, marketing digital, até mesmo de financeiro. Então, vocês conseguem extrair do Dom Doquinhas Ensina uma base para começar o negócio de vocês. Fran, eu quero muito comprar o seu curso, mas eu não tenho dinheiro, eu ouço isso o tempo inteiro, gente. Muito mesmo. Todas as vezes que a gente abre inscrição, é o que eu mais ouço, né? Mas eu percebo assim que as pessoas passam dois, três meses procrastinando, né? Porque a gente dá um intervalo de dois a três meses entre uma turma e outra, esperando um milagre para quando chegar a próxima turma ela entrar. Em vez de mover a pedra, né? Em vez de fazer algo e se organizar para poder, então, fazer esse investimento. Hoje, nós temos o Dom Doquinhas Ensina aqui, que vai dar uma base para você. Se você colocar tudo o que você aprende aqui, tudo o que você me ouve falando, eu, o Marcelo, o Júlio, e aplicar, eu tenho certeza que vocês são capazes de chegar ao faturamento superior a dois mil reais por mês. Eu tenho certeza. Mais do que isso, eu acho um pouco difícil porque tem alguns detalhes, algumas estratégias, né? Organização do negócio, distribuição das tarefas, tudo o que vocês têm que fazer depois, conforme vocês vão crescendo, que começa a ficar um pouco mais difícil. Mas até uns dois mil reais, eu tenho certeza que vocês estão plenamente capazes de fazer só com o que a gente ensina vocês aqui gratuitamente. Então, é até injusto da parte de vocês falarem para mim depois, ai, Fran, eu não consigo pagar o seu curso, ai, esse curso é muito caro. Mais uma coisa que eu tenho que falar para vocês aqui, que é importante. tudo o que vocês forem adquirir, investir para o ateliê de vocês ou para vocês, vocês precisam pensar o quanto de retorno. Vamos pensar no negócio, né? O negócio, o seu negócio de laço. Quanto, se eu investir cem reais nessas fitas, quanto que vai me retornar de lucro disso daqui? Vocês têm que pensar dessa forma. se eu comprar um tanto de fita desse aqui jeans e quantos laços eu consigo fazer, quanto de lucro isso aqui vai me dar? Ah, é um bom investimento. Isso aqui vai ter saída? Vai. Então, é um bom investimento. Vocês precisam ter esse raciocínio de pensar. Quando vocês forem comprar um livro, um curso, vocês precisam pensar. Eu vou investir 500 reais, eu vou investir 50 reais no livro, vou investir mil reais no curso, 50 reais no curso, 100 reais. O quanto que isso vai me retornar financeiramente? O quanto que isso pode me ajudar no meu negócio, fazer o meu negócio um negócio mais lucrativo? É isso que vocês têm que pensar. Então, quando vocês aprenderem a pensar dessa forma, vocês vão entender que o Dando Aquinhas ensina, o método do Dando Aquinhas ensina não é um gasto, é um investimento. Então, gente, se vocês realmente aplicarem o que a gente ensina aqui para vocês levarem a sério cada bate-papo que a gente vem aqui ter com vocês, eu não venho aqui para brincar, para mostrar o meu rosto, para me exibir de forma nenhuma, até porque vocês me veem aqui às vezes mais arrumada, às vezes menos, vocês me veem aqui com a cara inchada que fez procedimento, depois me veem com a cara, com a boca, parece que o birimbom no picô, que tinha feito o preenchimento na boca, e você acha que se eu tivesse vindo aqui para aparecer, gente, eu ia aparecer para vocês aqui desse jeito? Vim aqui para ensinar a vocês o que eu aprendi. São sete anos praticamente de joenada de um ateliê que funciona, ó, está aqui a minha bagunça, eu tenho até vergonha, eu vim falando isso, né? Mas é porque ou eu trabalho, eu e a Helena, ou a gente trabalha ou a gente fica aqui arrumando bagunça, e hoje foi daquele dia que a gente escolheu trabalhar porque estava um sufoco. então aqui é um ateliê onde a gente trabalha, onde funciona, onde tudo que eu ensino para as minhas alunas são coisas que eu realmente pratico. Eu tenho parcerias com lojas, eu tenho venda de atacado, eu tenho venda de varejo, eu faço envio pelos correios, é vida real. Então tudo que eu venho aqui para falar com vocês são coisas do cotidiano, são coisas que a gente, que eu sei o que eu estou falando. E se vocês vierem aqui todas as terças e quinta-feiras com muita vontade de ouvir tudo o que a gente tem para falar e colocar em prática, eu tenho certeza que vocês vão ter resultado. Vocês vão chegar na próxima turma, quando a gente for abrir a turma 5, com dinheiro sobrando, mas com folga para poder fazer o curso. Então, meus amores, o meu recadinho para vocês hoje é isso, é que vocês precisam prestar atenção, que é importante para vocês, o quanto é importante para vocês aplicarem o que a gente ensina, se dedicarem no que vocês querem, focarem no objetivo que vocês querem, seja o Dondo Aquinhas ensina, seja um maquinário novo para o seu ateliê, o que for, estabeleçam aquela meta que você quer atingir e vai atrás dela e pare de dar desculpinhas todos os dias que eu não posso, eu não, consigo, aqui é muito difícil, aqui é concorrência desleal, aqui vende muito barato, aqui tem muita laceira. Gente, isso tudo está em todos os lugares, isso tudo tem em todos os lugares, nós não somos foquinhos de neve, nós somos exclusivas, acontece com todas nós, acontece que, como eu disse para vocês, a mentalidade de uma laceira de sucesso é a seguinte, eu quero, eu posso, eu consigo, eu vou fazer a diferença, eu vou fazer o que tem que ser feito, e vou chegar lá. Então, tudo que vocês quiserem investir no ateliê de vocês, desde um curso, desde um material, o que for, basta vocês estabelecerem objetivos. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma experiência que eu vivi. Alguns anos atrás, eu estou com a Sandin faz muitos anos, comecei comprando a Sandin no site da Reg, eu não sei se vocês já compraram da Reg, mas eu comprei muito com a Reg. as minhas primeiras compras de Sandin foram todas com a Reg. E ninguém conhecia Sandin, mas ninguém conhecia, era assim, foi um achado, né? Das minhas amigas aí da minha época lá, eu fui a primeira. E aí comecei a usar Sandin e dizer para as meninas, gente, essa fita é diferente, gente, essa fita é top. Aí vai uma e comprou, naquela época era eu, a minha falecida amiga Linde, Eula, Tânia, Ana Maria, Viviane, Fernanda, nós éramos um grupo grande. E aí elas começaram a comprar também e a coisa foi espalhando e todo mundo começou a gostar muito da Sandin. E a Sandin começou a ficar escassa no mercado. E eu, sempre muito controlada, eu já tinha o meu controle de estoque, que é o que eu ensino dentro do método Dondo Aquinhas para as minhas alunas. um controle de estoque simples e eficiente que ajuda você a fazer suas compras e a não ter acúmulo de estoque, você manter o seu nível de estoque adequado para você não ficar com o dinheiro parado nas gavetas, né? Aí eu sempre com o meu estoque controlado comecei a comprar mais e já para me organizar para não ficar sem fitas. Só que no meio dessa história toda, a Sandin, lá no Brás, depois já tinha, já desculpa, já tínhamos descoberto a Sandin no Brás. A Sandin chegou fita e nós ficamos sabendo. E aí nós decidimos todo mundo fazer compra coletiva. Vamos fazer compra coletiva, lá no começo, lá das histórias da, nas histórias da, das coletivas, começou lá atrás. Aí vamos fazer coletiva, vamos. Gente, nós vamos fazer compra coletiva, é impressionante. Todo mundo arrumou dinheiro. Até quem não estava vendendo arrumou dinheiro. vocês percebem que é prioridade, que quando a gente quer, a gente dá um jeito. Mas todo mundo arrumou dinheiro para comprar Sandin. Naquela época, três a quatro anos atrás, gente, naquela época, vocês não estão entendendo não, acho que é quatro anos mesmo, quinhentos reais, setecentos reais de fita, e o povo tudo arrumou. Todo mundo arrumou dinheiro para comprar fita. Tem gente que estava vendendo nada e comprou fita. Comprou uma porrada de fita da Sandin, e escutem só. Aí ficamos lá com tanto de cor, foi nessa compra aí que eu comprei a, nessa compra eu ainda não tinha o controle de estoque, verdade, nessa primeira coletiva. Aí eu comprei um monte da verde pistache. Aí eu criei o controle de estoque, olhem só, meninas, criei o controle de estoque, mandei a planilha para as meninas, para quem queria ainda essa planilha que eu fiz, e comecei a controlar o meu estoque. Aí nós fizemos, aí logo em seguida chegaram novas cores, e aí nós fizemos nova compra coletiva, e novamente todo mundo deu um jeito de comprar as fitas. E não era pedido baixinho, não, né? Todo mundo comprava quinhentos reais, setecentos reais, mil e poucos reais de fita Sandin. Então, gente, quando a gente quer a gente dar um jeito, a gente se organiza, a gente faz uma poupancinha, né? Faz ali, separa aquele dinheiro com aquele objetivo. Igual criança, né? Mãe não fala? Filho, separa o seu dinheirinho. É assim que a gente tem que fazer. Na verdade, a gente sabe o que a gente tem que fazer. O problema é que nós não fazemos, né? Esse é o problema. Então, hoje, a minha intenção mais foi vir aqui para falar para vocês que tudo que vocês quiserem investir, que vocês quiserem adquirir para o ateliê de vocês, para a vida de vocês, para o negócio de vocês é possível, desde que vocês se empenhem, que vocês definam o que vocês querem, corram atrás daquilo, apliquem, tirem a negatividade do falar de vocês, né? e tenham aquela aquela mentalidade de laceiro de sucesso. Eu posso, eu consigo, eu quero, eu quero, eu posso, eu consigo, eu vou fazer, eu vou mudar. E assim, eu vou me preparar para os nossos próximos desafios, para os próximos investimentos, sejam eles quais forem, né? Seja uma compra boa de fitas, às vezes vocês têm aí o desejo de fazer uma boa compra de fitas, principalmente vocês que já são alunas, não indico sair comprando muita fita, mas algumas são importantes a gente ter um estoquezinho. Às vezes é algum outro tipo de investimento que vocês querem fazer para o ateliê e para quem ainda não está no Dondo a 15 em si, eu sei que muitas de vocês querem fazer parte do curso e às vezes olham para aquele valor e falam, nossa, é tão, tão caro. Eu acho assim, ó, se você estiver faturando 200 reais por mês hoje, realmente é caro, né? Se está faturando 200 reais por mês, o curso custa, custou a última vez 897 à vista, 900 reais à vista, mas se você se empenhar, colocar em prática tudo que eu te ensino aí, ó, no feed todo dia, assistir tudo e colocar em prática, você vai faturar acima de mil reais, mil e quinhentos reais no mês. Você vai ter plena capacidade de pelo menos juntar uma boa parte do valor. Faz uma promoção de laços, faz alguma coisa, se organiza para você estar aqui na próxima, tá? Mas desculpa, não cola. Desculpa não vai levar vocês para lugar nenhum, tá? O que vai levar vocês para algum lugar serão as atitudes novas, né? Que vocês, que vocês passarem a ter daqui em diante. Um beijo e fiquem com Deus.